Final de ano chegou e o que era para ser só boas expectativas com as vendas do período vem acompanhado de incertezas para o comércio informal do centro de São Luís. As barracas das praças Deodoro e Panteon estão em frente e ao longo de uma das laterais do prédio do Colégio Liceu Maranhense. Com as mudanças, as vendas caíram e muitos vendedores até abandonaram o local por não conseguir manter os custos. Situação que poderia ser diferente se o shopping popular para onde eles iriam já tivesse pelo menos começado a ser construído. Infelizmente o shopping que foi prometido até o momento não saiu e também a gente não foi mais chamado para discutir o assunto. Então assim, a partir do momento em que os ambulantes foram retirados da praça Deodoro e foram colocados nessa área aqui, próximo do Liceu, nós vimos enfrentando uma série de situações. Questionamento por parte da escola, por parte de outros segmentos, questão do trânsito que estava atrapalhando. Sem datas definidas ainda quanto ao início e conclusão das obras, A promessa por parte da Prefeitura de São Luís é que o shopping funcione em frente ao ginásio Costa Rodrigues. O local deve ter nove lojas âncoras, 987 boxes e uma área de estacionamento com 270 vagas. Quem há 30 anos vive do que ganha com o trabalho no comércio informal, se esforça para ter esperança em meio a tantas incertezas. A esperança é pouca, mas a gente está lutando para ver se essa esperança fique mais do poder público, dar um local melhor de trabalho para a gente, conforme o presidente falou, bem adequado com todas as nossas exigências. Essa vendedora lamenta a queda nas vendas, apesar de não perder a expectativa. A expectativa, a gente tem aquela boa expectativa, né? Mesmo sabendo que ali onde nós estávamos, ali no meio da Praça Teodoro, era bem melhor. O fluxo de pessoas lá era muito melhor, né? Do que aqui. Sem uma definição, os vendedores aguardam o público nas transversais da Rua Oswaldo Cruz, a Rua Grande, e na Avenida Magalhães de Almeida, a única alternativa para continuarem trabalhando. A gente está aqui assim, né? Só para sobreviver mesmo.